Glória a Deus Cumprimentos em mão com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia Em 1 Samuel capítulo 7 Verso de número 12 Você que tem a sua Bíblia, abra Você que tem no celular, né? Fique à vontade Enquanto você localiza o texto Eu quero Louvar a Deus e engrandecer o nome Do Senhor, né irmão? Porque sem o Senhor Nós não poderíamos Estar no altar dele Falar da palavra dele Nós exaltamos o nome do Senhor Porque ele é grande e nós somos pequenos Toda vez que eu entro Da porta da igreja pra dentro Da casa do Senhor, do templo Eu gosto de entrar igual João Batista Dizendo, importa que ele cresça E que eu diminua, né? Quando alguém queria dizer que João Batista Era o Cristo, ele falava Calma Que tem um que vem após mim Que é bem maior do que eu Ele é tão grande Que eu não sou digno de desatar a sandália dele Glória a Deus Ele é tão grande Que eu batizo em água Mas o que vem após mim batiza Com o Espírito Santo E com fogo, amém? Então ele é grande Toda honra e toda glória Seja dada a ele Louva a Deus pela vida do Pastor Leleco Foi o canal de Deus Pra nós chegarmos aqui Pastora Rosângela, né? Obrigado Louvando a Deus pela vida dele Louvando a Deus pela vida dos obreiros Todo o corpo ministerial e toda a igreja Louva a Deus pela vida dos amigos que estão aqui São muitos Não vou falar nomes Senão vai demorar Tem muitos, né? Os músicos Mas não posso deixar de louvar a Deus Pela vida da minha esposa Que sempre me acompanha Tá lá da lado comigo Da ela, a nossa filha ali Que Deus te abençoe, tá, meu amor? 1 Samuel, capítulo 7 Versículo 12 Quem achou, diz amém? Quem puder, coloque-se de pé Em reverência à palavra de Deus Amém? Nós somos da Assembleia de Deusão Missionária Situada no bairro do Porto Sede em Eugenópolis Onde nós convertemos Aceitamos a Cristo Retornamos, né? Pro caminho do Senhor E estamos lá por 12 anos Nosso pastor-presidente Pastor Walter Luz Dirigimos a congregação Pela misericórdia de Deus 5 anos Fez o ano passado Amém? 1 Samuel, capítulo 7 Versículo 12 Quem achou, diga glória a Deus Então tomou Samuel uma pedra E a pôs entre mispa e cem E chamou seu nome Ebenésia E disse Até aqui nos ajudou o Senhor Assim os filisteus foram abatidos E nunca mais vieram aos termos de Israel Porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus Todos os dias de Samuel Repita depois de mim Então Então tomou Samuel Uma pedra E a pôs entre mispa e cem E chamou o seu nome Ebenésia E disse Até aqui nos ajudou o Senhor Pode se assentar adorando aí Irmãos Quando a gente olha Toda atenção agora é pouco Que nós vamos meditar na palavra de Deus E eu tenho certeza Pelas suas palmas A sua adoração até agora Eu creio que você quer receber tudo que Deus tem pra você Eu quero receber tudo que Deus tem pra mim Amém? Quando nós olhamos para o texto O ventre de Ana Que era estéreo Ela fez um voto ao Senhor Não tinha força nem pra falar De ano em ano A Bíblia diz que ela subia ao templo em Siló O compromisso era do marido Mas ela ia no templo uma vez por ano adorar Sem ver o milagre Com a madre fechada A penina irritando ela Mas ela mesmo assim ia pro templo Adorar de ano em ano Quando ela não tinha mais força Ela chorou Deus concedeu pra ela o milagre E quando cumpriu-se o templo Ela entregou o menino do templo Conforme o voto que ela tinha feito Pra que um menino Fosse criado no templo Em Siló Só que Quando a gente olha pra situação do templo O templo está corrompido A gente sabe que Ofinifiné Se a gente pegar o capítulo 2 Os filhos do sumo sacerdote ali Eles que são a liderança do templo na época Eles estão corrompidos Porque a Bíblia diz que Ofinifiné Metia a mão no sacrifício Na parte do holocausto Que era pra Deus Eles pegavam Pegavam e não queriam saber de nada Tomavam pra eles E Eli era omisso Quando a gente olha pras escrituras No capítulo 2 Ofinifiné É chamado de filho de Belial Que quer dizer filho de demônio Porque se deitava com mulheres Que em bando se reunia Na porta da tenda da congregação Mas Ana Não olhou pra circunstância Porque o voto dela Não era com o homem O voto dela Era com o Senhor Tem um monte de gente Que olha Que a igreja está isso O sistema está isso O sistema já é Corrompido Desde aquela época Mas só que o voto de Ana Era com Deus Amém O nosso compromisso Nós estamos aqui nessa noite Porque nós temos Um compromisso com Ele Então Ana entrega o menino Quando a gente olha Pro capítulo 2 O templo está corrompido Mas no versículo 26 Do capítulo 2 A Bíblia diz Que Samuel crescia Tanto perante homens Quanto perante Deus Olha que coisa ali Do templo está corrompido A liderança está corrompida Mas Samuel Ele crescia perante os homens E crescia perante Deus Aleluia Crescer perante os homens Até está fácil Porque tem como comprar seguidor Tem como usar as mídias sociais Mas o detalhe é que Samuel Crescia perante os homens E crescia perante Deus Porque o mais importante Não é crescer perante os homens O mais importante É crescer perante Deus E ter o seu nome escrito No livro da vida Porque não adianta Ter reconhecimento aqui embaixo Se você não é reconhecido Lá em cima Glória a Deus Porque o que eu faço Aqui no altar Não me dá reconhecimento Aleluia Lá em cima O que me dá reconhecimento Lá em cima É quando eu estou fora do altar É quando eu estou Na minha casa Com a minha esposa É quando eu estou No meu quarto orando É assim que eu cresço Lá em cima Perante Deus Aleluia O que nós somos aqui Não é nada lá Aleluia O que nós somos lá Aleluia É o que nós somos Em casa Quando ninguém Está nos vendo Aleluia Glória a Deus Samuel crescia Perante os homens E perante Deus Que é o mais importante Deus visita ele No quarto Chama ele Fala com ele Glória a Deus Chama Samuel Samuel Até que ele atende Fala Porque o teu servo ouve Quando a gente Adentra O capítulo 4 De 1 Samuel A Bíblia Diz que tem A primeira guerra O primeiro confronto Entre Israel E os filisteus E nesse primeiro confronto Se a gente atentar Para o texto Israel vai perder 4 mil homens Só você olhar O versículo 2 Você vai ver Que Israel perde Capítulo 4 Versículo 2 Você vai ver Que Israel perde 4 mil homens Nesse primeiro confronto Quando Eles perdem 4 mil homens A Bíblia diz Que eles Falam assim Vamos pegar A arca da aliança Que está No templo Em Siló Porque toda vez Que a arca está Tem vitória Toda vez Que a arca está Deus move Deus move Só que a Bíblia Diz que quem Está na direção Né Dessa segunda guerra É É Ofinifinés 1 Samuel capítulo 4 Verso 4 Enviou Pois o povo A Siló E trouxeram De lá A arca do Concerto Do Senhor Dos exércitos Que habita Entre os querubins E os dois Filhos de E os dois filhos Estavam ali Com a arca Do concerto O que que aconteceu Pastor Fábio A Bíblia diz Que Israel Perdeu a segunda vez E da segunda vez Foi pior Porque perdeu 30 mil homens Com a arca Houve até barulho Os filisteus Olharam E falaram O Deus O Deus de Israel O Deus da aliança Que se manifesta Está lá Mas não estava nada Só tinha barulho Glória a Deus Naquele dia Não deu Sabe por que irmão? A arca é a presença Ela representa A presença de Deus Deus descia Entre os dois querubins Na tampa No propiciatório Só que naquele dia Eu finifinés Que estava ali Não aconteceu nada Israel perdeu 30 mil homens A arca foi tomada Pelos filisteus Foi levada Um mensageiro Sai correndo Vai até a casa de Eli Os dois filhos de Eli Morreram ali Na guerra O mensageiro Sai correndo Chega na casa de Eli Quando ele chega Na casa de Eli Ele dá a notícia Eli cai da cadeira O juízo chegou Deus falou no capítulo 3 No capítulo 4 O juízo chegou Para a casa de Eli E quando chega Eli Cai da cadeira Morre Quebra o pescoço A sua nora Esposa de Finés Vai dar luz E vai colocar o nome Porque A notícia foi tão trágica Aí ela coloca o nome E acabou Foi-se a glória Do Deus De Israel Pastor Fábio O que você quer falar Com tudo isso? Estou aqui na introdução Eu quero te dizer Que a geração De Ofenir Finés Queria o poder Do Deus Que se manifestava Na arca O que é poder? Deus abre portas Sim ou não? Deus cura Sim ou não? Deus Ele dá o livramento Sim ou não? Isso é poder Isso são coisas Que passam Eu sou curado hoje Mas amanhã Eu posso Ter outra enfermidade E com certeza Vou ter outra enfermidade Ou eu vou descer A sepultura De uma morte natural Aleluia E a geração De Ofenir Finés Representa Essas igrejas Que na maioria Das vezes Estão lotadas De pessoas Que só estão Atrás de milagres Atrás da cura E eu amo Deus opera milagres Deus pode te curar No janeiro profético Amém? Glória a Deus Mas janeiro profético Não é pra quem Só quer uma cura Não é pra quem Só quer uma porta aberta Janeiro profético Não é pra quem Só veio atrás de milagres Janeiro profético É pra alguém Que tá dizendo Eu quero o poder Do Deus Que desce na arca Mas esse ano Eu quero um compromisso Diferente Com Deus Que desce Na arca Você tá entendendo A arca é a presença Representa a presença De Deus E a geração Aleluia Que tá atrás Só de poder Vai passar Mas a geração Que tá atrás De compromisso É a geração Que vai subir Pra morar com Ele Eu não sei você Mas eu não tô rompendo 2019 com pandemia 2020 com pandemia 2000 Aleluia E 21 com pandemia Mas nós estamos Adorando a Deus Eu não tô rompendo Um ano atrás De ano com pandemia Igreja fechou Só atrás de poder Eu tô rompendo Porque eu quero compromisso Eu quero aliança Eu quero compromisso Com a presença Do Deus Que desce Na arca Glória Quem tá entendendo Libera o primeiro Glória Quem tá entendendo Libera o primeiro Aleluia Deus não te trouxe Pra 12 dias de janeiro Profético Pra te dar apenas Um milagre Pra te abrir Apenas uma porta Ele te trouxe Pra te dizer Eu quero salvar A tua alma Eu quero te levar Pra morar No céu Quem pode adorar Eu sinto a presença Dele aqui Aleluia Aleluia Eu gosto de Exo 33 Glória a Deus Porque quando Deus oferece Pra Moisés Que o povo Adorou o bezerro Deus oferece Pra Moisés Olha Eu vou enviar Um anjo Adiante de vós E o anjo É o que? Poder Porque um anjo Fere 180 mil soldados Segundo as escrituras Então o anjo Tinha poder Pra guiar Israel Até a terra Glória Aleluia Mas só que Quando Deus Fala pra Moisés Eu vou enviar um anjo Diante de ti Diante do povo Mas eu não vou mais Moisés fala Não nos faça Subir daqui Se a tua presença Não for Conosco Glória 2022 Será o ano Da presença Quem crê O ano Do compromisso O ano Da aliança Eu sinto ele aqui Quando Israel Perde A segunda batalha A arca é tomada A arca é tomada Se o céu não consegue Ficar com ela Vão sofrer Grandes enfermidades Da parte do Senhor E quando a arca é tomada Eles não vão aguentar Ficar com ela Vão ter que devolvê-la E quando adentro Capítulo 7 A arca passou alguns anos Sem criar Tiarim Aí chega a hora Do profeta Samuel Profeta, juiz E sacerdote Meu amigo Nanim Tá ali Glória a Deus Ele pega e fala Ele pega e fala Eusastarotes E preparai o vosso coração Ao Senhor E servi A ele só Ele vos livrará Das mãos Dos filhos de Deus Israel perdeu a primeira Israel perdeu a segunda Mas da terceira Samuel tá chamando o povo E tá explicando Olha Enquanto vocês estiverem Divididos Glória a Deus Enquanto nós Estivermos Divididos Israel Tira Baal Tira Astarote Idolatria Não é só quando Você tem imagem Na sua casa Não A idolatria Às vezes Tá na mente A idolatria Tá no coração É tudo aquilo Que te impede De servir Somente a ele Idolatria É tudo aquilo Que te deixa Dividido E quando Samuel tá vendo A situação De Israel Ele chama E fala Tira Baal Tira Astarote E passa Servir Somente A ele Tira Dentre Vós E a Bíblia Diz Se você olhar O versículo 5 Ou glória O versículo 4 Então os filhos De Israel Tiraram Dentre si Baal Tiraram Dentre si O Astarote Ou seja Tudo aquilo Que impedia Eles De servir Somente A Deus Não foi Uma tarefa Fácil E rápida Irmão Eles foram Arrancando Tinha o altar De Baal Eles tiravam Tinha o altar De Astarote Eles tiravam Porque eles Precisavam Servir Somente Ao Senhor O que você Tá querendo dizer Com isso? Israel Quando ouviu A palavra Liberada Através Do profeta Fez Uma Faxina Fez Uma Limpeza E falou A partir de hoje Eu quero Só o Senhor Você Tá pegando Eu não sei Se você vai Pegar Isso aqui Mas isso É pra quem Quer viver Doze meses Proféticos Ou glória Se você Quer viver Doze meses Proféticos Nada Pode Ocupar O lugar De Deus Aleluia Nada Pode Te deixar Dividido É janeiro Profético Eu tenho Que liberar A palavra Enquanto Você Tiver Dividido Aleluia Talvez Você entrou Aqui Dizendo Eu tô Indo Entra Ano Ensaiando Eu vou Pro culto Entra Ano Ensaiando Eu vou Pra igreja Entra Ano Ensaiando E nada Muda Na minha Casa Sabe por que? É porque Você tá com a mente Dividida Tá com o coração Dividido E nessa noite Deus tá dizendo É noite de faxina Glória a Deus É noite de limpeza Aleluia Não sei se você vai pegar Mas eu tô com Bíblia Eu vou falar Aleluia Nessa noite Não tem chave Nessa noite Aleluia Não tem carro Nessa noite Não tem porta aberta Mas Deus vai te dar Uma vassoura Uma pá de lixo E tá dizendo Aleluia Faz uma limpeza lá Porque quando você tirar tudo Aleluia A vitória vai chegar A tua casa vai mudar A tua família vai mudar Aleluia Tira tudo que te divide Aleluia Porque Deus vai chegar Quem pode adorar 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 A Deus Eu sinto Ele aqui Eu sinto Ele aqui Eu sinto Ele aqui Oh glória Santo Santo Alamassúria Eu sinto Ele aqui Em Neemias capítulo 3 Quando Neemias chega Para restaurar Os muros Repare Olha para cá Repare que Jerusalém Tem doze portas Quantas portas? Me ajude a pregar Quantas portas? Tinha a porta da ovelha Porta do gado Aleluia Porta das águas Porta do peixe Por aí vai Mas se a gente olhar Para Neemias Três vezes quatorze Tem a porta Do monturo Porta do que? Porta do que? O que é monturo? Monturo é lixo Monturo é o que não presta Monturo é o que entulha Sua vida espiritual Monturo é o que entulha Tua casa Monturo é o que entulha O teu casamento Israel tinha doze portas E uma delas Era a porta do monturo Por que? Quando acumulava Muito lixo Quando acumulava Muita porcaria Passava-se uma faxina E jogava todo o lixo Na porta do monturo Eu não sei se você vai pegar Isso aqui Mas eu estou inspirado Pelo espírito E pela palavra Levante a mão direita Os céus Porque eu quero profetizar Aqui na igreja Metodista Central Do janeiro profético No dia vinte e seis de janeiro A porta do monturo Está aberta Só vai ficar sujo Se quiser É noite de limperta Quem veio para adorar Libera o glória Quem veio para adorar Libera o aleluia Eu estou tomado Pela graça de Deus aqui Segura na mão Do teu irmão Por gentileza agora Me ajude a pregar Chacoalhe a ele Até lhe dar glória Olha para ele E diga Se você é profeta É noite de limpeza Tira 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 Vem juninha Tira Quem tem glória Quem tem glória da glória Quem tem aleluia da aleluia Eu estou sentindo a presença Eu estou sentindo a presença Calabarraia Somina calabarra Remena calassúria Mando rema calarraia Quem pode adorar Quem pode adorar Quem pode adorar Quem pode adorar Eu vim com uma palavra profética Levante as tuas mãos Eu estou tomado Essa geração suja Que tem ocupado Os nossos altários Nas igrejas brasileiras Vai passar Mas vem uma geração Que está dizendo Eu quero me purificar Fica Exalte 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 A porta do monturo está aberta Aleluia A porta do monturo está aberta Para ficar claro Celular acumulou sujeira O que a gente faz? Baixa o antivírus Sem aquela vassourinha Tem que limpar Como é que nós vamos viver Doze meses proféticos Amém? Está acumulando Deus está dizendo Vamos Glória a Deus Até quando você vai deixar O baal dominar Até quando você vai deixar Aleluia Aquilo Aleluia Até quando você vai deixar Deus está dizendo Eu já sei onde está a pasta Eu já sei onde está tudo Você pode até enganar Aleluia O homem Você pode até enganar A liderança Mas Deus já viu Tudo que nós temos Acessado aqui Deus está dizendo Limpa 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 Glória a Deus Israel Israel ouve Faz uma limpeza Glória a Deus Glória a Jesus Tira Aí Samuel fala Congregai todo Israel Em mispa E orarei por vós Ao Senhor Samuel fala E congregaram-se em mispa Congregaram-se aonde? Congregaram-se aonde? Congregaram-se em mispa E tiraram água E a derramaram Perante o Senhor Jejuaram-se em mispa E disseram ali Pecamos contra o Senhor E julgava Samuel Os filhos de Israel Em mispa Glória a Deus Irmãos Mispa Significa lugar alto Jejuaram Derramaram água Mispa não foi somente mais um culto Mais uma reunião Você entende isso? Lá em mispa O que que eles fizeram? Jejuaram Derramaram água Perante o Senhor Aquele dia E eles deram um grito Deram o que? Deram o que? Pecamos contra o Senhor O culto em mispa É diferente Glória a Deus O culto em mispa O negócio é estreita Mispa é o lugar do conserto Aleluia Tô aqui, irmão Tô pregando somente Aquilo que Deus me deu Desde o dia que o Leleco Me convidou Que isso tá ardendo O meu coração Mas é com temor E tremor Tô pregando pra você E pra mim Mispa é o lugar do conserto Porque a maioria das vezes A gente não tem coragem De dar esse grito E eu tô debaixo Da revelação de Deus Porque a gente prefere Entrar ano e sai ano Glória a Deus Aleluia E não dá esse grito Aí entra ano e sai ano A gente tá sendo derrotado Pelos filisteus Por quê? Porque a gente não tem coragem De dar esse grito E eu vou falar Quanto mais tempo de igreja Pior é Porque como que a gente tem Eu tenho 11 anos Tem gente aqui Que vai ter muito mais Do que eu Mas você tá muito tempo Na igreja Você tem cargo É mais difícil De dar o grito, irmão Aperta pra você E aperta pra nós Porque a gente prefere Manter a aparência Manter o status Manter a pose Só que janeiro profético Não é pra quem quer Manter a aparência, irmão Janeiro profético É pra quem veio Pra mispa Dizendo É tudo ou nada É decisão Aí quando o apóstolo Paulo fala O poder de Deus Se aperfeiçoou Na minha fraqueza Quando eu penso Que eu tô fraco Eu tô forte É porque quando a gente Pensa que tá fraco Quando a gente dá o grito Fala Pequei contra o Senhor Aí a gente pensa Tô fraco Tô lá no limite Mas na realidade Você tá com força total Porque muitos Não tem coragem De confessar Muitos não tem coragem De consertar Muitos não tem coragem De dar o grito Mas janeiro profético É pra quem tem coragem Ô glória Dá uma olhadinha De canto de olho Deus vem Filipe E derrama sobre você O poder de Deus Vem e te renova O poder de Deus Vem e te cura O poder de Deus Lava o teu interior O poder de Deus Lava tua alma Ô glória Só porque uma meia dúzia Levantou a mão Levante a mão direita Sai da frente Satanás Porque nós estamos em mispa E mispa é o lugar Que eu vou Me consertar Esse é o meu ano Esse é o meu ano Bate no peito Bate no peito E fala Esse é o meu ano 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 Adora, adora, eu vou deixar você adorar por 30 segundos, você está em mim, você tem liberdade, você tem liberdade, você tem liberdade, você tem liberdade, ah, mas que eu fiz isso, não posso voltar, pode, você está em mim, confessa, oh glória, oh glória, oh glória, vai, vai, pela fé então, Deus proverá, Deus proverá, olha o par, vem o socorro sim, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, e Deus proverá, quando a gente a farinha falta, quando as minhas forças se esgotam, Deus proverá, e Deus proverá, mesmo cedo me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, sobre as águas, e Deus proverá, quando as minhas forças se esgotam, quem está em mim, confessa, libera, quem está em mim, confessa, libera, Deus proverá, quando as minhas forças se esgotam, Deus proverá, e Deus proverá, mesmo cedo me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, andar, sobre as águas, não vivo pela vista, eu vivo bem, Deus proverá, tem provisão chegando, Olho para o alto, então, Deus proverá, 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 quando a gente a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotam, Deus proverá, e Deus proverá, mesmo cedo me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, sobre as águas, quem tem a glória da glória, quem é cheio do Espírito, sinta a presença, pastoleleco, 2022 será o ano da provisão, 2022 será o ano da provisão, e eu vou de bíblia para profetizar, segundo reis capítulo 6, amanhã é esta hora, haverá uma medida de servada por um circo, e uma medida de farinha por um circo, na volta de Samaria, Deus vai! Adore! 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 Quando você vem para a mispa, pode estar todas as portas fechadas embaixo. Mas há uma porta que se abre lá em cima. O que aconteceu, pastor Lele? O que aconteceu, Felipe? Cosmin, meus amigos. A Bíblia diz que os filhos teus... Estou procurando um relógio que não estou achando, Lele. Glória a Deus. Lá atrás, ô glória, agora eu vi. Está chegando a hora. Quando? Os filhos teus observam que Israel está em mispa. Aleluia. Glória a Deus. Eles falam assim, eles estão armando uma estratégia de guerra. Eles estão falando assim, aleluia. Israel está armando uma estratégia de guerra para nos matar. Nós vamos subir até a mispa e vamos acabar com eles antes que eles desçam. Amém ou não amém, irmão? Antes que eles desçam. Só que Israel não estava armando estratégia de guerra nenhuma. Israel estava em mispa e se consertando com Deus. É isso que o adversário não sabe. Que ele não sabe, pastora Rosângela. Talvez está achando que você está armando uma estratégia qualquer, mas você está em mispa e se consertando. E a estratégia não é sua. A estratégia vai vindo alto. E ele está olhando e está falando, vou pegar de surpresa. Mas não vai te pegar de surpresa, porque você está em mispa e se consertando. Deus não vai deixar você ser pego de surpresa. A sua casa ser pega de surpresa. Porque tem a estratégia descendo do alto. Aí vem os filisteus. Ei, pastor. Israel está em mispa. Aí vem os filisteus. Já vencia a primeira. Já vencia a segunda. Né, Julinho? Já até tomei a arca. Já matei 34 mil. Agora eu já vou subir ali. Já vou dar o checkmate. Acabou. Já era o negócio. Acabou. Né, Ney? Só vou botar o ponto final. Só que a Bíblia diz que quando os filisteus estão subindo. Samuel tomou o cordeiro no versículo 9. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava. Sacrificou inteiro em holocausto o Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que estando Samuel sacrificando o holocausto. Os filisteus chegaram a peleja contra Israel. E a Bíblia diz que o Senhor trovejou aquele dia. Com grande trovoada sobre os filisteus. E os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Tem gente que já pegou. E eu vou descortinar o rolo. O adversário ele está subindo e está vindo e está dizendo. Já era para ele. Eu já cirandei em 2020. Cirandei em 2021. Eu pisei. Eu massacrei. O casamento já está por um fio. A casa já está por um fio. Agora eu vou subir para dar o checkmate. Agora eu vou ir para dar o ponto final. Já riu da sua cara. Já zombou. Já zombou de você. Fez gato e sapato de você. Mas o que ele não sabia. Que no dia 26 de janeiro de 2022. Você estaria no janeiro profético em mispa. E agora quando ele está vindo e subindo. Eu já vou profetizar. Já vou liberar a palavra profética. Porque eu não gosto de segurar. Enquanto ele está subindo. Pensando que vai acabar. Pensando que vai para um ponto final. Deus já está abrindo o céu e está dizendo. Eu vou trovejar. Glória a Deus. Eu vou trovejar. Glória a Deus. Eu vou trovejar. Glória a Deus. Eu vou soltar a palavra. Enquanto você está de mão levantada. Dando glória. No janeiro profético. Jesus já está trovejando lá na tua casa. E tem filisteus sendo soterrado. Pela mão de Deus. Se tem alguém que pega. Libera o glória. Se tem alguém que pega. Libera o aleluia. Enquanto você está dando glória. No glória. Da metodista central do janeiro profético. Já tem demônio batendo em retirada. No glória. Da metodista central do janeiro profético. Já tem demônio sendo soterrado. Pelo trovão de Deus. No glória. Da metodista central do janeiro profético. Deus já está trovejando. Se tem alguém que crê. Libera o glória. Se tem alguém que crê. Libera o aleluia. Enquanto você dá glória. Já tem filisteu caindo por terra. Enquanto você dá glória. Já tem demônio batendo em retirada. Enquanto você dá glória. Já tem cadeia sendo quebrada. Enquanto você dá glória. Deus vai trovejar. Quem crê. Quem crê. Vai tomar a casa. Eu vim pregar para quem está esvoado de perder. Eu vim pregar para quem está dizendo. Eu não aguento mais perder. A tua hora. Vai. Chega. Vai. Vai adora. Vai adora. Eu estou tomado pela presença de Deus. Eu estou tomado pela presença de Deus. Aleluia. 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 . Aleluia. 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 release. Ele esta aqui. Eu só vou acabar de. Quando o Senhor trovejou, o adversário foi soterrado A Bíblia diz que Samuel Tomou uma pedra Tomou o que? 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 Colocou entre mispa E sem E chamou o seu nome Ebenezer Deixa eu só te explicar um detalhe Lá no capítulo 4 Quando Israel perdeu a primeira guerra Foi entre mispa e senha Perdeu a segunda guerra E aonde Israel sofreu as maiores derrotas A irmã já pegou Deus deu autoridade Meu cliente está ali Para Samuel tomar a pedra E ele colocou a pedra E daquele dia em diante Os filisteus nunca mais Vieram até os termos de Israel Se você tirar a baal Se você dar o grito Pequei contra o Senhor Deus vai trovejar E vai te dar autoridade Para tomar a pedra Eu só vim para profetizar Que os tempos de gracinha dos filisteus Podem estar perdurando Mas já está com os dias contados Porque Deus está te dando autoridade Para pôr a pedra Cosmin vem me ajudar Que nós vamos encerrar Tem mais dois, três minutos aqui só Eu vim pregar para quem está dizendo Eu não aguento mais perder Eu já perdi a primeira Eu entro ano, sai ano Eu estou perdendo Eu não aguento mais perder Deus está dizendo Onde você teve as suas maiores derrotas Onde você viveu as suas maiores crises Onde você viveu as suas maiores percas Onde você viveu as suas maiores dificuldades Deus está te dando autoridade Para tomar a pedra e falar Acabou Daqui por diante Eu coloco uma pedra Glória a Deus Pastor Leleco Quando tem um assunto Que fica mal resolvido Pastor Rosângela Magda O que a gente faz? A gente fala Vamos pôr o que? Uma pedra Vamos pôr o que? Aleluia Vamos pôr o que? O assunto está mal resolvido Vamos pôr uma pedra É isso que Samuel está fazendo Aleluia Ele está colocando uma pedra Glaube Está dizendo Daqui por diante Aleluia Os filisteus nunca mais se levantaram Pedra é algo que não passa Pedra é algo que marca Pedra é algo que fica para a história Pedra é algo que não vai passar Entra ano e sai ano Está lá Vem cá Leleco Para a gente terminar junto aqui Pastor Leleco Vem em nome de Jesus Eu fico imaginando Samuel Pastor Leleco Aí vem ele Ele colocou a pedra Aleluia Você vai receber tudo Já vai preparando Ainda tem vida Não acabou Aleluia Glória Aí pastor Leleco Vem Samuel Ele já está velho Já está com seu filho Aí ele vem passando Aí ele está passando Entre mispo e cem Aí ele fala Foi aqui meu filho Nós sofremos as maiores derrotas Mas Deus deu autoridade Para a gente colocar a pedra Aí vem Samuel Ô glória Já tem gente que está pegando Glória a Deus Aí vem Samuel Pastor Leleco Já está velhinho Até mancando Está ele o filho E está o neto Aí ele vem olhando E fala Foi aqui meu neto Que Deus deu vitória Foi aqui meu neto Que eu coloquei a pedra E decidi De antes Filisteus nunca mais se levantaram Agora lá vai Levante as duas mãos 2019 você vem arrastando 2020 você vem arrastando 2021 Só Deus sabe Não era nem você estar aqui Mas em 2022 Você vai pôr a pedra Se prepara Para o que Deus vai fazer Vai Vai Eu vou adorar Pega 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 Põe a pedra Põe a pedra Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim As evidências digam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Aí desiste Ainda tem vida aí O tempo não limita o que eu vou fazer Ele garanto e afirma pra você Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe Ainda tem vida aí Vai Você pode adorar Eu só quero saber se tem alguém decidido Que veio pro janeiro Pra fé Dizendo Eu vou pôr a pedra hoje Corre aqui na frente Nós vamos encerrar agora Recalabarrar Eu estou sentindo a presença dele Eu estou sentindo a presença dele Quero saber se tem alguém afastado do caminho do Senhor Vem pra Jesus Põe a pedra Se tem alguém que está desviado Vem pra Jesus Põe a pedra Se tem alguém Aleluia Que ainda não aceitou a crise Vem pra Jesus Põe a pedra Se tem alguém que já sei A primeira alma já está aqui Cadê uma irmã canela de fogo? Uma irmã O segundo que vai pôr a pedra está aqui Uma irmã cheia de Deus Abraça ela aqui Ele é o adorado Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu vou Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou Que o Filisteu venceu Eu vou chegar no momento Pra operar Com os olhos a fé Faça a enxergar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Mas ele desce Que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda se Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Ele garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe